Na semana, o repórter Fabrício Falkovski, do Correio do Provo, trouxe uma informação bombástica. Deu conta de um relatório da Ernest Young sobre as contas do Internacional na gestão do Vitório Pífero. O relatório apontaria supostas irregularidades. As irregularidades seriam graves e já se discute se o relatório deve ou não ser debatido no Conselho Deliberativo. Pois bem, conversei com um influente e importante ex-dirigente. Ele acha que o relatório obrigatoriamente tem que ser lido no Conselho. E aí eu lembrei que alguém poderá surgir investigação em gestões anteriores. E ele disse que já há especulação de que alguém irá sugerir, obviamente, que se houve investigação sobre a gestão Pífero, essa investigação terá que ser estendida até a gestão de 2000, até agora. Como se vê, é um assunto que ainda renderá muito nos próximos dias. E é um assunto que vem agitando muito a vida do internacional, com incendiários de um lado e muitos bombeiros importantes também do outro lado. O que eu acho que vai acontecer, eu não só acho, tenho a convicção, o presidente Medeiros mandará ler o relatório. Bom final de semana a todos. Obrigado. 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 Obrigado.